E agora eu quero ver perguntas que só você pode fazer pra você mesmo no quadro Nero Entrevista Nero. Você entendeu alguma pergunta do programa? Não consigo entender direito o que a Tata fala. Que é impávido. Tem uma música, né? Impávido Colosso, tem um hino nacional, uma coisa assim. Nero, você é considerado velho. Como que você se sente? Até você, cara. Nero, como você se sente sendo um dos 1.500 melhores atores da Rede Globo? 2.500, tem tudo isso aqui, não é louco? É, na verdade tem 70, mas foi onde você se encaixou. É um lugar digno. Nero, eu sou eu, você é você. O que você perguntaria pra você mesmo, sendo que você sou eu ou você é você? Mas eu sou eu mesmo? Sim, mas... Não, 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 pode, pode, pode falar. Não, vai, termina, termina, termina a pergunta. Não, termina, porque é... Muito obrigado pela entrevista. Nero, maravilhoso, eu queria fazer algumas perguntas pra você, tirar algumas curiosidades, umas dúvidas que nós, seus fãs, eu uso aspas, que nós temos em relação à sua vida sexual, porém de maneira muito leve, então você fica à vontade de não responder, como você fez durante todo o programa. Entre um ato e outro, você pede um intervalo ou segue, só troca a camisa e segue? Intervalo? Grande intervalo? Meses? Meses. Já foi pego batendo um texto aqui no toalete? É, não, nunca fui pego. A sua embocadura é mais pro estilo gaitinha, ou é um estilo trombonezão? Ou é gaitinha? Eu chuto com as duas, chuto com as duas. Você joga um óleo antes? Ou já sai tacando fogo em Roma? Hoje eu tô tacando óleo, antes eu fazia, eu jogava fogo, agora eu tô velho. Ô Nero, você tá nessa fase, querida? Não, tô brincando. Quando um avião arremete na hora da decolagem, você remarca o voo na hora ou deixa a viagem pra outro dia? Avião arremeteu. Você fala, não, eu vou comprar essa caçada pra outro dia ou não? Você fala, não? Eu marco, não, na hora, na hora, não tenho medo de avião, não. Mas você tá entendendo, né? A gente não tava falando sobre, sei lá, da cu e começou a falar. Ah, metáforazinha? Você respondeu cinco perguntas onde você falou que você enfia a boca na... Ah, era tudo assim? Era, deró. Quem é meu Nero? Isso é verdade, a pergunta era séria. Nossa, eu perdi lá o começo da fio da meada. Tá, você falou que você deu o cu para o... Então você bate texto sozinho? Gosto de bater texto sozinho em casa? Tô ensaiando, tô batendo meu texto aqui. Muito, bato muito texto. Bato muito texto. Todo dia? Não, não, todo dia. Pede ajuda pra amigo, amiguinho teu próximo? Um colega que te conhece legal? Sim. Você já fez o show da virada aqui na Globo? Já fez, não? Show da virada, vários artistas entram. Já deu o show da virada, não? Sei, sei. Não, não, não. É um arquivo confidencial. Aham, sei. Agora eu tô entendendo a piadinha. O programa inteiro era isso. Aquele aqui de novo. Coxia. É um lugar escuro e sagrado e inacessível ou um livre trânsito para os seus amigos? Não, é da vontade. Seus amigos podem ter acesso à sua coxia com muita facilidade. Ai, caraca. Eu só pensando... Essas metáforas tão complicadas pra mim, tão tensas essas coisas. Não, não. É, depende. Quem é o amigo? Depende, velho. Quem é o Leandro? Você já perdeu o papel principal pro figurante? E ficou sabendo, como assim ele pegou o meu papel? Não adianta ficar levo. Deixa eu fazer a piadinha. Deixa eu fazer o meu cérebro. Precisa pensar na transformar o texto na metáfora, entendeu? Mas eu mando por e-mail, entendeu? Já perdi pra caramba. Virei figurante. Muito. Eu gosto de ser figurante. Não, mas você era o papel principal. Eu já entendi. Ah, tá. E já perdeu o meu figurante? Agora eu entendi. Agora eu tô entendendo tudo. É? Claro. Rápido, hein? Passou duas horas. Eu quero ver. Você nasceu em Curitiba, Nero? Tudo isso é que eu quero saber. Se você nasceu em Curitiba. Eu sou tudo de processo. É que eu não costumo fazer essas metáforas. Eu costumo falar direto, então é difícil. Come muito cu, Nero? Já tomou uma dedada maneira? Já enfiaram dois dedões na tua bunda e giraram? E aí, mete a boca no tambor e lambuza a cara? Sai com a boca do palhaço, meu irmão? Tô tentando ser a maneira contigo pra não te... Pra não fazer merda aqui.